Tinopona Tintin Katsande, uma atriz zimbabueana, está quase a terminar o tratamento do cancro do colo do útero num hospital privado. Ela diz que os hospitais governamentais não tinham máquinas de radioterapia a funcionar, pelo que a família a ajudou a angariar fundos para o tratamento num hospital privado. Katsande diz ter conhecido outros doentes com cancro que não tiveram a mesma sorte. Os meus pais que encontrei em grupos de apoio Perdi seis mulheres com tanto potencial e boa onda, com tanto poder. E foram abatidas pelo cancro do colo do útero e principalmente do fígado porque o tratamento não pode ser completado sem radioterapia. Jennifer Juliet Mugonda, de Kadoma, uma cidade mineira, a cerca de duas horas de arara, também tem cancro. Os médicos num hospital governamental local pediram-lhe para parar de ir lá e procurar ajuda num hospital privado a 400 km de distância, perto da fronteira com Moçambique. Há três anos que Jennifer não faz tratamentos e temo o pior. Ainda estou a sobreviver, mas sei para onde vou. Cancro mata, por isso estou acabada. Portanto, o que sei é que não ter procurado tratamento leva apenas à minha morte. O Ministério da Saúde do Zimbábue não confirmou nem desmentiu as alegações de que os hospitais governamentais não têm máquinas de radioterapia a funcionar e recusou um pedido da Voz da América para mais explicações. Katsande pede aos cidadãos ricos do país que ajudem pessoas como Mugonda. De alguma forma, temos de juntar e comprar uma máquina de radioterapia. Não se pode tratar o cancro holisticamente sem um tratamento completo e uma parte importante é a radioterapia. Sem a máquina, isso não pode ser feito. De acordo com os dados mais recentes, o número de casos de cancro no Zimbábue é mais que duplicou para 7.800 entre 2009 e 2019. Cerca de 85% dos doentes oncológicos adiam o tratamento até ser demasiado tarde. O custo do tratamento é elevado e os conhecimentos entre a população são muito limitados. Os conhecimentos sobre o cancro são muito limitados, pelo que é provável que muitas pessoas adiam o diagnóstico. Entretanto, Jennifer Juliette Mugonda está a tentar anegariar fundos necessários para o seu tratamento num hospital privado longe da sua casa. Tchau.